Empreendedor a todo vapor, número 5 Todos os dias, Tiago Compam traz uma nova entrevista com o empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Você que é do bairro Recreio dos Mandeirantes, a Viste Co-Work tem um espaço amplo para você trabalhar sem precisar enfrentar trânsito e sem distrações diárias. Com sala de reunião e internet, a Viste é o melhor lugar para você decolar a sua empresa. Empreendedor, aproveite o network e o programa de mentoring da Viste para se manter a todo vapor. Entre em bit.ly barra Viste a todo vapor. Repito em bit.ly barra Viste a todo vapor. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Marcos Paixão. Marcos, você está preparado para decolar? Preparado. Beleza. O Marcos é idealizador do ENEI, Escola de Negócios, Empreendedorismo e Inovação. Marcos, aproveita agora para falar mais sobre você que ainda não foi falado. Bom, meu nome é Marcos, eu nasci em São Luís do Maranhão, passei por muitas, para chegar até aqui hoje, passei por muitas escolhas e decisões bem importantes que eu acho que todo empreendedor ao longo da vida se depara com esses momentos de escolher caminhos. Eu sou um cara que acredita na diferença, que não existe uma diferença entre a vida pessoal e a vida profissional. Eu acho que tudo é vida, por isso que a gente tem sempre que está correndo atrás de fazer, porque a gente não pode se dar ao luxo de fazer algo que não gosta. E é mais ou menos esse parâmetro que eu tenho para fazer tudo o que eu faço e idealizar tudo o que eu tento fazer, entendeu? Beleza. Vamos colocar uma situação, uma hipótese. Você está num networking, num coquetel de negócios, alguém chega para você para perguntar o que você faz. Como você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Eu sou um cara que gosta de gente, entendeu? E o que eu faço nada mais é do que compartilhar experiências que deram certo e que não deram para ajudar as pessoas a tomarem suas decisões, a criarem seus negócios e a obter o conhecimento também. Perfeito. E como é que você começou nessa carreira? Eu comecei, como eu falei, eu sou de São Luís, então assim que eu terminei o ensino médio, eu tive já uma decisão muito difícil que foi optar, é o que eu queria fazer, era cursar publicidade e propaganda, né? Então eu tive que optar em fazer uma faculdade particular, que era a única que tinha o curso que eu queria, mesmo tendo passado numa faculdade pública. E estudei durante quatro anos publicidade, onde eu comecei a estagiar numa rádio, na rádio, que era a Rádio Mirante, lá de São Luís, e depois de um tempo estagiando, abri uma vaga na TV e eu comecei a trabalhar na filiada da Globo, na parte de marketing, então toda a minha base é voltada de marketing. E de lá para cá eu venho galgando, sempre me especializando nessa área de marketing, até chegar na área de marketing digital, que é a que eu trabalho hoje com mais força. Muito bom. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer, aquela epifania, no caso do Enei? Foi no momento que eu trabalhava, eu cheguei a ser o coordenador comercial do Peixe Urbano, né? E eu via que, como a gente lidava diretamente com os empreendedores, eu via que existia um gap muito grande ali de conhecimento sobre negócios. A gente via que o nosso contato era muito mais com comerciantes e não com empreendedores, né? E eu percebi que ali tinha um espaço que poderia ser trabalhado, que é abrir a mente desse cara que é empreendedor, que tem uma pizzaria, que trabalha para fora, que é microempreendedor, né? A ele se especializar, onde hoje, infelizmente, não tem disponibilidade de muito acesso à informação e a conteúdo, principalmente no quesito de uma gestão inovadora, uma gestão que contemple a meritocracia dos seus funcionários. E aí eu falei assim, opa, o que eu quero é isso, eu quero trazer todos esses pequenos empreendedores, se capacitar para evitar muitas vezes até de que eles sejam enganados, porque o que eu via muito era isso. A pessoa ia lá, oferecia milhões de coisas para ele, pela inexperiência, o que ele fechava, né? O que ele achava que era bom para o negócio. Era se ele ganhava uma simpatia pelo vendedor ou não, entendeu? E qual foi o pior momento como empreendedor? E como você superou esse momento também? É, o pior momento, na verdade, eu nem considero como o pior momento. Acho que foi o momento mais difícil e foi o fato de vir para o Rio de Janeiro, né? Na verdade, eu tive que abandonar uma vida já estabelecida, com salário bom, trabalhando na filiada da Globo. Nesse momento, na verdade, eu já nem trabalhava mais na filiada da Globo, já trabalhava como coordenador regional do Peixe Urbano e já tem todo um network, todo um relacionamento numa cidade. Você mudar para uma cidade que você não conhece ninguém, ter que recomeçar, principalmente, a sua rede de relacionamento em uma outra cidade, sem dúvida, foi o momento mais desafiador da minha vida profissional. Muito bom. E o que mais inspirador você faz hoje que você pode mostrar para os nossos ouvintes? Eu acho que não tem nada mais inspirador e desafiador do que o brilho nos olhos que você percebe quando você resolve o problema de alguém, compartilha uma experiência com alguém. Quando alguém fala assim, ah, eu estou com esse problema, e você diz assim, poxa, eu também tinha um cliente que teve esse problema e ele resolveu desse jeito. É a questão do compartilhar experiências, né? Isso. É a troca de conhecimento. Eu acho que hoje tem uma palavra que está bem em evidência, que é a questão do compartilhamento, do colaborativo, né? Então, nada me inspira mais, na minha opinião, no meu caso, do que você ver que você está contribuindo para transformar a vida de alguém ou de transformar o negócio, resolver um problema de alguém. Acho que esse é o desafio de todo empreendedor. Na verdade, eu acho que quando a pessoa se propõe a empreender, eu acho que mais do que vender alguma coisa, entregar alguma coisa, ela tem que procurar transformar ou resolver algum problema, né? Eu acho que isso é o que mais me inspira hoje, sem dúvida. Ótimo. Isso aí também é o que todo empreendedor faz e às vezes nem percebe, né? Exatamente. Tem muito daquela coisa, Thiago, que tem muita coisa que o empreendedor faz, não percebe, e tem muita gente que é empreendedor e não sabe. Então, se a pessoa parar para poder ter um pouco mais de informação sobre o que é empreendedorismo, como o empreendedorismo transforma a vida das pessoas, ela vai assim, pô, isso aqui, de certa forma, eu faço, né? Eu acho que é por isso que esse universo de empreendedorismo é tão apaixonante, assim, porque você descobre que a diferença entre você e esses grandes ícones do empreendedorismo é porque eles continuaram e chegaram lá, né? Mas, de certa forma, todas começaram a fazer algo que muitos de nós já fazemos, né? Exato. Agora, Marcos, a gente vai entrar na rodada final. São algumas perguntas rápidas, com respostas rápidas, para saber um pouquinho ainda mais de você. Mas, antes disso, vamos agradecer os nossos patrocinadores. A palavra crise está na cabeça dos brasileiros há algum tempo, mostrando que, nessas épocas, você deve reimaginar a sua empresa. Tire o S da crise e crie um novo canal de vendas para a sua empresa. Pense fora do Brasil e estenda sua influência para o mundo todo. Com a Compam Traduções, você poderá fechar acordos em qualquer lugar do mundo e a sua organização receberá em dólar e euros. Entre em bit.ly barra traduções a todo vapor e conheça mais vantagens. É isso mesmo. bit.ly barra traduções a todo vapor. E comece a ser internacional agora! Essa rodada final, sim, são perguntas com respostas no máximo de um minuto. Mesmo se você passar de um minuto, não tem problema. Mas seria a resposta mais rápida para ver o time, a resposta que você dá, se você consegue fazer em uma frase só. Tá bom? Tudo bem. O que estava te segurando para não ser um empreendedor? Acho que é a famosa clichê essa resposta, mas é a zona de conforto. O desafio é sempre... O medo sempre aparece. Do outro lado do medo é que está o que você sonha, o sucesso, tudo. Então, a acomodação sem dúvida é o grande inibidor de qualquer empreendedor. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Foi da dona Lourdes, uma colaboradora que trabalhou lá em casa durante mais de 20 anos. Eu me lembro que quando eu tinha 17 anos ela me disse que eu estava reclamando de alguma coisa. Eu vivia reclamando, eu acho. E aí ela falou assim, menino, você só reclama por que você não procura fazer outra coisa? E aí isso mudou a minha vida, porque eu percebi que em vez de só reclamar eu poderia trazer isso para o lado bom. Eu falei assim, em vez de só reclamar por que eu não só observo o que pode melhorar? E é isso que eu aplico na minha vida. Eu procuro observar todos os processos, todos os serviços, coisas que podem melhorar e não ao invés de só reclamar. Perfeito. Também se você reclamar, a vida nunca vai girar para você. É, tem um ditado que fala que o bom marinheiro ele ajusta a vela, ele não reclama do mar. Exato. E qual o hábito que você percebe que te ajuda hoje a manter o seu sucesso? Eu acredito muito na observação, entendeu, Tiago? Eu acho que um dos grandes dons que o empreendedor tem é a capacidade de ver oportunidades em meio a problemas. Então, eu acho que você saber observar é o que para muitos é tido como pensar fora da caixa, mas eu acho que a observação é uma questão chave na vida de qualquer empreendedor. Ótimo. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre e que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Uma dica de um site que eu acho que tem que ser fundamental na vida de quem quer empreender é o site da Endeavor. Acho que pelo menos uma vez por dia eu procuro olhar o site da Endeavor trazendo sempre day ones e day ones que são os eventos onde empreendedores relatam como foi a sua virada de empreendedores como eles todo o percurso até chegar onde eles estão e você tem vídeos fantásticos conteúdo cursos então é um site que eu sempre dou com referência para quem quer começar a empreender ou quem está empreendendo que é o site da Endeavor. É o day one tem a palestra magnífica tanto do Flávio Augusto quanto do diretor da pessoa que idealizou o China Inbox os dois são maravilhosos. Isso e teve no último day one agora teve a palestra do Leman que foi fantástica entendeu sem dúvida o Jorge Paulo Leman é o maior ícone que a gente tem hoje de sucesso fora do Brasil e eu recomendo muito para quem está nos assistindo ver o day one do João Paulo Leman E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Eu tenho um livro que eu acho muito bacana que serve para mim até como uma bíblia de referência sempre que eu preciso de inspiração que se chama Oportunidades Disfarçadas é um livro de um dos maiores publicitários do Brasil Carlos Domingos que conta histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades livro da editora Sextante muito bacana mesmo e é um livro de consultas pelo menos uma vez por semana eu tenho um caso conta cases mundo afora e do Brasil muito bacana mesmo muito legal você ouvinte eu vou deixar todos o site o livro os contatos do Marcos eu vou deixar direto no post do podcast tá bom agora vamos lá para a pergunta final essa pergunta é uma das mais legais vamos lá é um exercício de imaginação imagine se acordando amanhã em um mundo novo igual ao nosso mas que você não conheça ninguém você continua com todo o conhecimento e habilidades que sempre teve casa comidas contas todas pagas você só tem um notebook e cinco mil reais o que você faria nos próximos sete dias eu não tenho dúvida dessa resposta Tiago o que me inspira é gente eu gosto de gente então certamente eu procuraria conhecer algum novo lugar novas pessoas eu acho que todos os projetos da minha vida são baseados no relacionamento de pessoas e claro com a tecnologia a tecnologia ligando pessoas não pessoas ligando a tecnologia então eu acho que eu viajaria para lugares conheceria novos lugares acumularia novas experiências eu acho que nada mais enriquecedor que você acumular novas experiências então certamente a estrada seria o meu destino perfeito antes de a gente finalizar Marcos eu quero que você deixe um conselho para quem está ouvindo a gente e o melhor meio de entrar em contato com você um conselho que eu deixo é que dentre tudo que for falado enquanto você estiver no caminho no empreender porque eu acredito muito que empreender é o caminho não é o resultado final nem o momento que você começa a empreender é todo o processo que você passa ao longo de uma ponta a outra é não desista você vai ouvir de muitas pessoas muita gente que quer seu bem não duvide disso mas que muitas vezes vão te desanimar e se você tiver muita certeza do que você quer se você acreditar no que você quer você não tem nada a perder se você é isso que você acredita se você quer então não desista perfeito e o melhor meio de entrar em contato com você é nossos e-mails contato arroba eneilab.com.br a gente vai estar lançando o site ainda essa semana então lá vai estar disponível várias formas de entrar em contato a gente vai trabalhar também com um banco de talentos então vai ser uma plataforma muito bacana e aproveitar para convidar todo mundo também que está ouvindo a acessar o site quiser colaborar a gente adora muito ouvir então a gente está sempre disponível a oferecer um produto que na verdade é para todo mundo compartilhar experiências trocar ideias e quem puder ajudar e colaborar a gente está sempre aberto a isso ótimo muito obrigado Marcos mais uma vez beleza eu que agradeço a oportunidade de falar com o seu público e contar um pouco e compartilhar um pouco da nossa experiência ótimo valeu muito obrigado um abraço valeu um abraço tchau esse foi o empreendedor a todo vapor sua dose diária de inspiração empreendedora e você está preparado para decolar tchau 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 Obrigado.